Vou louvar o Senhor com uma canção que chama Berço. Mãe, eu cresci, mas não sou mais do que um menino. Ainda preciso do seu colo pra chorar. Deus abençoe a mão que balançou, eu peço que Deus proteja sempre minha mãe, amiga. Aonde quer que o Senhor me mandar, eu sempre estarei contigo, porque a distância não separa a mãe do filho. Aprendi a amar você ainda no mesmo, quando eu dormi ao som da sua voz. Sinto falta daquelas canções antigas, vai saber que aquele tempo não vai mais voltar. Você lembra quando eu era pequeno e você gostava de ouvir cantar. Mãe, eu cresci, mas não sou mais do que um menino. Ainda preciso do teu colo pra chorar. Deus abençoe as mãos que balançou, meu peço. Que Deus proteja sempre minha mãe, amiga. Aonde quer que o Senhor me mandar, eu sempre estarei contigo, porque a distância não separa a mãe do filho. Deus abençoe a mão que balançou, meu peço. Que Deus proteja sempre minha mãe, amiga. Aonde quer que o Senhor me mandar, eu sempre estarei contigo, porque a distância não separa a mãe do filho. Porque a distância não separa a mãe do filho. Feliz todos os dias da mãe. Amém? Deus abençoe a todas, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.